Provando docinhos estranhos, parte 1 Ô mãe, eu quero comer também Eu acho que vou fazer um provando pediços pra você Mas esse é só pra humanos Tá falando que é um pirulito que explode na boca Meu Deus, medo Tá doida, mulher? Vai se quebrar em tela Bora lá É esse pirulitinho aqui, a gente lambe E coloca nesse pozinho que tem aqui dentro Bora experimentar Olha isso Ué, que valor estranho é esse? Quarta 5 Não gostei muito do gosto, mas é bem legal Nota zela, porque tu não me deixou plovar Pra quem quiser experimentar, é esse daqui